Olha que curioso, eu... Bom, boa tarde pra todo mundo, bom dia ou boa noite. Olha que curioso, eu fiz uma enquete recentemente falando... Nossa, puta de uma coincidência. Eu fiz uma enquete perguntando pra vocês se vocês acham, se vocês se incomodam com essa quantidade de lançadores que existem no mercado. Porque a gente tem Steam, tem Epic, tem a GOG, tem o lançador da Ubisoft, você tem o Social Club da Rockstar, Battle.net, aí você tem o da Bethesda, você tem vários. E daí você fica com essas várias bibliotecas e seus jogos espalhados em tudo e tem que ficar instalando um monte de lançador, aí vai no um, vai no outro, vai no outro. Tem o Play também da Ubisoft. Enfim, eu fiz essa enquete aí e olha que curioso, notícia fresquinha pra vocês aqui. Sabe o Bethesda Launcher? Lembra que a Bethesda tem um lançador delas, é pra você ter lá o Elder Scrolls, o Fallout, todos os jogos da Bethesda. Incluindo aquele gratuito lá que é o do... Como é que é o Vault? Com a temática do Fallout e tinha também aquele jogo de cartas, que eu esqueci o nome também, eu tô meio ruim agora pra lembrar as coisas. Mas enfim, o Bethesda Launcher vai fechar. Meu Deus! Meu Deus! Mas eu tenho jogos que eu comprei lá, coisinhas que eu comprei, aí agora o que vai acontecer? Calma, 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 relaxa. A Bethesda tá dizendo adeus ao seu Launcher e quem vai substituí-lo é o Steam. Como assim o Steam? É isso mesmo. Tudo que você possui, tudo que você possuir lá no lançador da Bethesda, vai ser transferido pro Steam. Essa mudança vai acontecer em abril deste ano, 2022. As datas finais ainda não foram reveladas, mas os usuários do Bethesda Launcher vão poder transferir os seus jogos pro Steam a partir de abril. Agora, abril já. Os detalhes vão ser fornecidos aos jogadores nas datas mais próximas do, digamos assim, entre aspas, do evento. Se você possuir alguma graninha, né, dinheiro na carteira lá da Bethesda, esse dinheiro vai junto pro Steam. Ele vai também. Zero prejuízo pros consumidores, pode ficar tranquilo. Ah, mas e os jogos salvos, meus save games, como é que eu vou fazer? Vou ter que começar os jogos todos de novo, que notícia horrível. Calma, todos os save games serão transferidos pro Steam igualmente. Com exceção, presta bem atenção nisso, com exceção dos jogos salvos no game Wolfenstein Youngblood. Os seus salvamentos do Wolfenstein Youngblood não vão ser transferidos automaticamente. Eles não deram maiores explicações do porquê, tá, da razão disso aí. Neste caso específico, se você tiver o Wolfenstein Youngblood e você quer passar o save game pro Steam, você vai ter que fazer essa transferência manualmente. Ela vai precisar ser feita manualmente. E eles vão explicar o passo a passo quando chegar a hora. E a sua lista de amigos? Também vai ser transferida pro Steam. Quando tiver a fusão da Bethesda com o Steam, do launcher da Bethesda, da Bethesda da Microsoft, beleza? Não tô falando que o Steam comprou a Bethesda, não. Tô falando do launcher. O launcher da Bethesda, o lançador, ele vai fundir com o Steam. E aí a sua lista de amigos também vai ser transferida. Ela vai ser absorvida pelo Steam, beleza? E complementando as possíveis dúvidas, os jogadores de Fallout 76 não vão perder nada, 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 nada do jogo. Quando essa fusão acontecer e as contas da Bethesda.net, enfim, deixarem de ter a função que tem hoje. Porém, as contas da Bethesda.net vão seguir existindo. Até porque alguns jogos da Bethesda pedem pra vocês logarem nessas contas antes de entrarem no jogo. Então as contas da Bethesda.net, apesar de só terem, a função delas vai ser basicamente isso, a partir de abril, elas vão continuar existindo. A progressão de personagens que vocês tiverem no Fallout 76, cosméticos, armas, itens, tudo isso vai pro Steam, beleza? Então terminando aqui a notícia, a Bethesda disse que assim que possível, os jogadores devem fazer as transferências dos seus save games, dos seus jogos e de tudo o mais rápido possível. Tranquilo? Mas calma que não é fim do mundo. Eles vão avisar com antecedência e vão explicar como é que dá pra fazer. Eles só pedem que os jogadores não fiquem esperando muito tempo, não fiquem enrolando. Assim que puderem, façam a transferência. Gostaram da novidade? É um lançador a menos pra vocês terem que instalar no contador de vocês e ficarem preocupados com, sei lá, mais uma biblioteca com jogos e com aquela bagunça toda. Vocês gostaram da novidade? Ou vocês acharam que não foi legal? Às vezes a pessoa gosta do lançador da Bethesda. Às vezes gosta de deixar tudo separadinho. O lançador da Bethesda tem os jogos da Bethesda. O lançador da Ubisoft tem os jogos da Ubisoft. E assim por diante, né? O Social Club tem os jogos da Rockstar. Tem gente que gosta das coisas mais organizadas. Mas e você? Você prefere tudo num lugar só? Ou você não tá nem aí? Dane-se se tiver um monte de lançador. Ou não tiver. Ou você prefere as coisas separadinhas? Conta pra mim. Essa novidade boa ou ruim? E aí, o que você achou? Deixa nos comentários aí que eu vou ler e vou te responder, beleza? Pessoal, essa é a notícia de hoje. Um abraço pra todo mundo. Até o próximo vídeo. E Deus abençoe a todos.